Olá, este é o programa Medina Jazad e eu sou jornalista Medina Jazad. Você de Uberaba que acompanha o nosso programa, muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar de Uberaba. Chegando 2024, já no começo do ano, até a metade do ano, a nossa vida no Brasil é pagar impostos. Chegou o IPVA e também agora a partir do dia 20, o IPTU também já está liberado para pagar. Mas vamos falar um pouco do IPVA. Até a metade do ano, o brasileiro só paga impostos para o governo. Muito bem. Agora, o que acontece? Nessa levada de impostos e tudo mais, até a metade do ano, os bandidos também estão todo vapor, estão todo vapor recolhendo seus impostos também. Esta que é a grande verdade. Em Uberaba, um cidadão residente no bairro Eldorado, em Uberaba, ele acabou perdendo 504 reais e 98 centavos. Esse dinheiro é do IPVA que ele pagou, ou pelo menos supostamente pagou. Pagou sim para os bandidos, para os ladrões, para os golpistas e tudo mais. O que que aconteceu? Ele acabou tirando um boleto e no boleto estava tudo certo. Site do Detran. Ele foi lá, imprimiu o boleto no site do Detran e pagou 504 reais e 98 centavos. Até aí, tudo bem. Só que o boleto que ele tirou do tal site, é um site do Detran clonado pelos bandidos. Clonado pelos ladrões. Ele, na boa fé, foi lá e imprimiu o boleto no site do Detran e pagou. Só que depois ele foi descobrir que ele pagou para um site falso. Se dirigiu até a polícia. E segundo as informações da polícia de Uberaba, já está fazendo investigações para chegar até os bandidos. Porque, segundo a polícia, só no começo, agora, no começo de 2024, centenas de pessoas em Minas Gerais já pagaram o boleto falso do site falso do Detran. Olha, pode uma coisa dessa, olha, site falso do Detran, boleto falso do Detran. Você vai lá e tira o seu boleto, na boa fé, que está pagando o seu dinheiro do imposto do seu veículo. Nada mais, nada menos que você está pagando, não para o governo, e sim para os bandidos. Esse cidadão do bairro Eldorado e Uberaba acabou dançando. Perdeu R$ 504,98 no boleto falso e no site falso do Detran de Minas Gerais. Pode uma coisa dessa? Então você tem que ficar atento, presta atenção no que você está fazendo, se o site é verdadeiro realmente, para você não cair aí no golpe dos bandidos. Porque até metade do ano, o brasileiro paga impostos. Só impostos no Brasil. Só que os bandidos também estão trabalhando para arrecadar os seus impostos. Neste caso, arrecadou aí R$ 504,98 do cidadão do bairro Eldorado, em Uberaba. Caiu no conto, caiu no boleto falso e caiu no site falso do Detran. Pode, mas então preste muita atenção. Este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Medina Jazad, o homem, verdade. Medina Jazad. Medina Jazad. Medina Jazad. Obrigado.